Outras pessoas também querem saber um pouquinho sobre primatas. Muito obrigado, eu sou o professor Alexandre Pessoa, CEO da Curso Pé de BR. Hoje, nossa convidada é a Cristiane, sabe demais, tem mestrado, mexe com esses bichinhos há muitos anos. Vamos ver se eu acho ela por aqui. Hoje o papo vai ser muito gostoso. Imagina falar sobre esses bichinhos, são tão parecidos com a gente. Deixa eu ver se eu acho. Entrou, Cris? Não. Então entra aí para eu te chamar aqui. Muita gente conectada, Thali, Thaline. Me avisa a hora que você entrar na... Não, eu já estou online no Instagram. Então, agora você tem que entrar lá na Curso Veterinária BR, que eu comecei a live, entra nela para eu te convidar. Vanessa, um monte de gente aqui. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A professora está entrando. Vamos ver se eu encontro aqui. Como que está a sua... Cristiane e a galera. Achei, peraí. Pronto, te mandei um convite aí. Clica aí. Olá. Agora eu já te vejo. Deixa eu tirar esse fone aqui, que é do YouTube. Pessoal do YouTube, muito bem-vindos. Fiquem aí, se inscrevam no canal. Hoje o papo vai ser muito gostoso, super animado. É bom falar com gente que manja, que sabe o que faz. Fica tudo mais gostoso. Quero agradecer, então, a todos vocês que nos acompanham. Muita gente já entrando, hein? Cris, vai bombar isso daqui. Oba! Muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente faz tudo com muito carinho, muito amor. Chama pessoas que realmente são pessoas atuantes na área. A gente sabe que primatas, quando falo de primatas, tem um monte de temas aí, complexos. São muito próximos a gente. Doenças que vão entre eles e voltam pra gente, da gente pra eles. É uma confusão. A gente não vai abordar temas muito difíceis. Hoje vai ser um grande bate-papo. E meu muito bem-vindo e se apresente pra galera aí. Gente, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Fiquem em casa. Se mandem saudáveis, trabalhem, estudem, assistam lives e cursos de casa. E assim a gente se protege e protege quem tem que ir pra rua. Os veterinários que estão em pet shops também, além dos médicos. E quem precisa sair, que faça isso com muito cuidado. Tomando cuidado com a higiene pra se proteger. Bem, eu sou Cristiane Rangel. Eu sou bióloga, mestre em ecologia e evolução. Eu trabalho... Cris. Sim. Desculpa. Eu não sei se foi a... Agora voltou. Se o Instagram tinha dado uma travada. Então, vamos lá. Comece a apresentar de novo. Desculpa, tá? Eu vou ficar um pouquinho com esse. Vai lá. Eu sou a Cristiane Rangel. Sou bióloga, mestre em ecologia. Tenho especialização em gestão da biodiversidade e educação ambiental. Eu sou servidora pública federal do Ministério do Meio Ambiente, onde eu sou técnica. E trabalho há 15 anos com resgate de fauna. Para reabilitação e soltura. E acabou que, entre das possibilidades de animais para trabalhar, para me especializar, eu escolhi os primatas e sou primadóloga. Há quantos anos fazendo isso? Com primatas. Com primatas, começou em 2008. Então, tá aí. Tem 12 anos trabalhando com primatas. Não exclusivamente, mas é o meu foco principal. Eu segui. Ô, Cris. Vale. Tem um retorno muito grande sempre nas lives, né? O do YouTube, ele vai direto. O Instagram demora. Eu vou pedir para você... Assim, você fala... Quando você terminar seu raciocínio, você faz uma pausa longa. Porque eu sei que eu tenho que entrar, senão eu fico incomodando. Porque o retorno é muito ruim, tá? Tá, tranquilo. Mas fala à vontade. Pode deixar. E é isso. Eu comecei a seguir o caminho da primatologia em 2008. Eu já trabalhava com animais de vida livre. E foi quando surgiu uma episotia. Uma doença de animais. Mas, no final, eu vou falar mais sobre as doenças em si. O que aconteceu durante muito tempo. Mas foi isso que me fez me interessar pelo assunto e querer me dedicar. Até porque eu tive que me dedicar. Fui forçada a isso no momento. Porque estava acontecendo um caso grave. E eu precisava olhar para eles, né? Então, começou a morrer muito macaco na área onde eu trabalho. E eu precisava observar, coletar. Participei de um treinamento do Ministério da Saúde. Com o pessoal do Centro de Primatas Brasileiros. Do CPB lá em João Pessoa. Vieram todos para o Rio. Para fazer treinamento de equipe. De resgate. De uso de EPI necessário. Para aquele caso, né? A gente estava diante de uma possível doença viral. Contagiosa. E aí, eu me encantei com aquilo. E fui procurar o meu orientador. Para trabalhar com primatas. E aí, eu era apaixonada por macaco prego. Quem vive perto de macaco prego um pouquinho. Não tem como não se apaixonar por eles. Muito inteligentes. Muito expressivos. Fazem certas coisas. Certas brincadeiras. Em vida livre. Que você não acredita naquilo. Mas o meu orientador sugeriu que eu trabalhasse com o sagui. Porque era um caso de espécie exótica. Invasora. Em ambiente urbano. E que estava muito em voga. E que tinha muita coisa a ser coletada. Muita coisa a ser entendida. E foi por aí que eu comecei. Na primatologia. E aí, eu passei um tempo na Amazônia. Fiquei três anos em Manaus. E lá, eu tive oportunidade de trabalhar com outros macacos. Com os saguinos midas. E os saguinos bicolor. O sauin de coleira. Lá da cidade de Manaus. E foi quando também eu tive oportunidade de me aproximar mais da sociedade brasileira de primatologia. Que fez toda a diferença na minha vida. E aí, lá, através do meu orientador, durante um congresso, eles sugeriram que o próximo congresso fosse no norte. E aí, ficou aquela... Quem é do norte que pode abraçar essa causa? É um trabalho enorme, né? É muita responsabilidade. E eu me sentia uma aluna. Já tinha mestrado. Mas eu sempre sentia um aluno sentado, só olhando. Tipo, e aí? Quem vai ser? Quem vai ser? Até que... Não. Aí, começaram... Pô, vai pro norte. Cris, entra no grupo. Eu. Tipo, quem sou eu no meio dessa galera aqui, né? Não, você tem que ir e tal. Tipo, eu falei, gente. Só se meu orientador aceitar. E na época era o Wilson Spironelo, do Impa. E aí, ele aceitou. E entrou a equipe toda que trabalhava com ele, né? No Impa. E também o Marcelo Gordo, da UFAM. Então, foi assim que eu entrei pra Sociedade Brasileira de Metodologia. Como diretora. Como organizadora de congresso, de eventos. E acabei ficando três gestões seguidas. Seis anos lá. Quando chegava sempre na próxima assembleia. Cris, falei, gente. Não é possível que o nome tá aí de novo. E aí, fiquei na gestão. A seguinte foi pro Centro-Oeste. A gente fez o congresso de Pirinópolis. E o último veio pro Rio. Que aí eu já tava de volta ao Rio. E aí, a gente fez o congresso em Teresópolis. Que foi maravilhoso. Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês ao longo da nossa conversa. Mas, assim, é muito importante falar de congresso. Porque pode ser o ponto a pé inicial. Ou pode ser um empurrão de vez. Que um aluno de graduação, de pós ou recém-formado. Que ele precisa pra realmente seguir aquele caminho, né? E foi assim que aconteceu comigo também. Você tem contato com o Piscinati? Sim, lógico. Manda um beijão, Piscinati. Um beijo grande. Ele foi tão querido com a gente. Quando a gente fez aquele curso aí no Rio. Sim. Olha, eu vou falar pra você. Que cara fantástico. Ele foi... Nossa, ele foi tão amável. Nos ajudou. E eu me lembro ele mostrando tudo. Com aquele carinho. Com aquele amor. Aí a gente foi naquela parte mais de baixo. Acho que ele mantinha algumas espécies lá, né? Conservadas. Putz, olha. Foi uma experiência única. E o lugar é lindo, né? É. O Centro de Climatologia é lindo mesmo. Lindíssimo. Foi quando que a gente fez esse curso? Quando foi? 2015? Talvez. Eu sou péssima pra isso, Alexandre. Tenho péssima memória. Você tá vendo que eu também, né? É que eu tô te perguntando. Mas o Centro de Climatologia, ele não é aberto a visitar. Só quem consegue ir lá é através de algum curso. Porque é muito recentemente que eles têm o alojamento lá. Pra poder receber esse tipo de evento científico. Ou agendando com ele previamente. Com autorização. E com algum fim científico, né? Porque lá é um centro pra reprodução. Pra cuidado de principalmente espécies ameaçadas. Então, infelizmente, não é um zoológico onde as pessoas possam ir lá visitar e ver os animais que estão lá. Vamos lá. Mas fala uma coisa. O que é a primatologia? Vamos começar devagar. Vamos começando. A primatologia é a ciência que estuda os membros da ordem primate, né? Os primatas. Com exceção dos primatas humanos. Então, é uma disciplina que tem muitos braços, muito advertentes. Você pode estudar primatologia através da biologia, da veterinária, da antropologia, psicologia. Tem um grupo enorme de São Paulo, que é da psicologia, que estuda comportamento animal de primatas, né? E zootecnia, farmáquia, até medicina humana. Tem de 2008 pra cá. E se intensificou na época da febre amarela, em 2016, eu acho. Essa interação grande do pessoal da medicina humana, do Ministério da Saúde. junto com os primatólogos, não só veterinários, mas quem está muito no campo e lidando com os animais. E o pessoal que lida com o animal cativeiro também, nos centros de reprodução, nos zoológicos. Então, a medicina humana se aproximou muito também dos demais primatólogos. E estão sempre em congresso, estão sempre em reuniões, tentando buscar soluções comuns. Agora, uma coisa muito interessante da primatologia, é que, diferente de outras ciências, a gente se caracteriza pelo objeto de estudo, né? Pelo primata. E não pelo processo. Então, assim, em outras áreas, as pessoas se chamam de zoológico, de geneticista. Os primatólogos batem no peito e têm orgulho de dizer que são primatólogos, né? E nós temos um congresso específico para a ordem de primatas, né? O congresso de primatologia. Enquanto os outros grupos têm o congresso de mamíferos, né? Que são mais abrangentes. O herpeto. Que, às vezes, até abraça herpeto. Os répteis e anfíbios juntos. Nós temos um congresso de primatologia. Então, isso é uma coisa muito interessante e única na primatologia. E, dentro da primatologia, você pode tanto estudar o primata não humano com foco nele, né? Tentando entender ele e os processos dele. Como usar eles como modelos para entender processos humanos, né? Então, tanto em ambiente natural quanto com os animais em cativeiro, você pode estudar ou o comportamento animal em si, ou reprodução humana, modelos de doença, eles como modelos como resposta a fármacos. Então, você tem esse leque grande de possibilidades. E como que surgiu a primatologia no Brasil? Ó, para contar sobre a primatologia no Brasil, eu preciso falar de dois grandes fundadores e mestres e ilustres membros da primatologia brasileira. Um da área da biologia, não é exatamente um biólogo, e o outro é um veterinário. Eu escolhi esses dois. Primeiro que são eles dois. São as grandes peças, grandes mestres que a gente tem. E outro, é interessante um ser da área da biologia e o outro veterinário, porque eu acho que serve de inspiração para a galera que está assistindo e tentar abraçar um pouquinho de todo mundo, né? E eles são grandes referências bibliográficas, são fundamentais para quem quer começar ou para quem quer se aprofundar em qualquer coisa. Então, o primeiro é o Coimbra Filho. Ele, a primatologia ganhou força com a presença do, com o início dos estudos do Coimbra Filho aqui no Brasil. Ele, na década de 60, fez os estudos pioneiros e ele é considerado pai da primatologia brasileira. Ele, infelizmente, não deixou... Deu uma travadinha. Só um minutinho. Vamos ver se ele estrava. Tá. Ah, eu estou vendo, o Instagram está travado. Aí, destravou. Ainda bem que você parou, ainda bem que você me escutou, né? E outra coisa, né? Para não te interromper depois, né? Você está falando do Coimbra. Foi a primeira live, eu acho que alguém falou, de um tempo, tipo, década de 60, que eu não tinha nascido, que eu estou começando a perceber que estou ficando velho nessas lives. Graças a Deus, eu estou com 60. Então, eu ainda não tinha nascido. Que bom, né? Obrigado. O Coimbra já estava pesquisando e publicando na década de 60, né? Ele nos deixou agora em 2016, já com 92 anos, mas estava super ativo, publicando. Ele é um cara muito fantástico. Ele, a gente fala que ele está dentro do mundo da biologia, mas ele era formado em história natural, cara. Era aquela formação ampla, né? E isso se apresenta muito no trabalho dele, né? No legado dele, que é muito amplo. Que não abarca só a biologia. Ele tem trabalhos publicados em áreas muito diversas. Ele era mestre em zoologia, não teve doutorado, mas por que um título a mais? Isso não faz a menor diferença no currículo do Coimbra Filho, né? Ele foi muito importante para a conservação dos mico-leões dourados. Não dá para falar de mico-leão dourado sem falar de Coimbra Filho. Na verdade, não dá para falar de calitriquídeo. E que trabalho maravilhoso, né? Sem Coimbra. O mico-leão foi fantástico, né? Sim, sim. Ele foi muito importante na conservação do mico-leão dourado, com criação em cativeiro, com as reintroduções, conseguindo fazer parceria com zoológicos de fora do Brasil para trazer, repatriar esses bichos, para conseguir fazer um banco genético interessante. Foi ele que conseguiu... Para quem conhece ele, ele era bronco, né? Ele era uma pessoa super paz e amor. Ele era muito firme, sabe? Ele era uma pessoa muito meiga, mas muito firme no que ele acreditava. Então, ele peitou todo mundo e conseguiu as reservas biológicas, o Poço das Antas e depois, na sequência, a União, para ter um local para conservar o mico-leão dourado, né? O leão topoteco, Rosália. Mas também ele redescobriu o mico-leão preto em São Paulo, que até então tinha sido dado como instinto. Foi na década de 70 ainda, e já era considerado instinto há cerca de 50 anos, quando ele redescobriu. Ele falou, não é possível. Ele foi lá, foi para o mato. Gente, numa época que não tinha GPS, era ele, facão e uma arma. Ele andava armado, ele era um ex-caçador. A história do Coimbra é uma coisa muito interessante, sabe? Mas ele tinha uma visão de caça muito interessante. Por isso que é legal a gente ler essas coisas e desfazer certos conceitos que a gente tem, né? Então, ele foi lá, redescobriu os mico-leões pretos, sabia onde estavam, no pontal do Parapanema, e aí conseguiu, brigando também, reverter o processo de degradação daquela área e instituir, começar a reserva do Morro do Diabo, que é onde hoje se protege o mico-leão preto na natureza. Então, assim, ele salvou as três das quatro espécies de mico-leão. Porque ele também trabalhou com o mico-leão de cara dourada, do sul da Bahia. E ele escolheu a área onde seria a reserva de una que protege o mico-leão da cara dourada. Então, assim, não dá para pensar em mico-leão sem ler, sem estudar o Coimbra. E ele foi chefe do Serviço Técnico-Científico do Zoológico do Rio. E o engraçado é que ele foi parar lá como uma represália por alguma coisa que ele tinha feito no Parque da Gávea, que hoje em dia é o Parque da Cidade, né? Ele era chefe do Parque da Gávea, e aí meio que precisaram tirar ele de lá e ele foi parar no zoológico. E olha que coisa fantástica. Que foi assim que começou a primatologia na vida do Coimbra. E até então ele trabalhava com com repovamento de plantas e plantio de espécies nativas e até paisagismo, sabe? Mas sempre com o olhar florestal, de usar as espécies certas para lugares certos. Ele trabalhava com eucalipto. Enfim, ele era um cara muito, muito fantástico. No zoológico, ele teve a oportunidade de fazer repovoamento de várias espécies na floresta da Tijuca. Se a gente ver tucanos de bico preto no município do Rio de Janeiro hoje e bastante naquela área da floresta da Tijuca, do Jardim Botânico, Parque Laje, é graças ao Coimbra Filho, porque ele que repovoou estava extinto localmente e ele soltou lá. E nunca era uma coisa aleatória. Ele tinha uma bagagem, ele estudava, ele pesquisava, ele via se tinha a alimentação adequada para o animal, se tinha os predadores. Ele plantava palmito junto com a soltura do tucano para poder ter o palmito para a árvore comer. Então, assim, ele foi espalhando animais e plantas importantes para esses animais por onde ele passou. Essa época do Mico Leão Dourado, você lembra mais ou menos quando foi? Porque eu me lembro, eu era moleque, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas eu me lembro de animais sendo trazidos e fazendo aquela quarentena para reintroduzi-los. Ou eu estou enganada? Pode ter sido. O Grosso foi na década de 80, mas já começou na década de 70. É sério. Foi quando ele... Ele estava na década de 70 no Zoológico do Rio. Foi quando ele começou o trabalho com os micos. E ele funda o Centro de Primatologia lá em Guapimirim, em 75. E ele fica lá, através da FEEMA, que atualmente está dentro do INEA, então ele era um servidor público do Estado. E ele ficou até 94 no Centro de Primatologia quando ele foi... Aposentaram ele, né? Ele não queria se aposentar. Mas o servidor público tem que parar de trabalhar aos 70 e ele era super indignado com isso. Uma coisa que sempre estava presente na fala do Coimbra era a discussão com o poder público, com os políticos. Ele estava sempre reclamando, chamava todo mundo de cretino, mas ele tinha uma base para isso, sabe? É, a base ficava na cintura, né? Que é aquela arma que você falou que ele queria... Também na língua fiada, mas ele tinha argumentos. E era peitando assim que ele conseguia as coisas, né? E aí o Centro de Primatologia está lá até hoje, sabe? Mesmo com sucessivos sucateamentos do governo, que o governo passou desde a década de 70 até agora, o Centro está lá, né? E o Psimat já estava, naquela época, em 75, junto com o Coimbra. Era o veterinário que trabalhava com ele, parceirão dele, amigo. E está lá até hoje. Também resistindo. E em 79, o Coimbra... Eu acho que travou de novo. Não, estou certo. Em 79, ele funda a Sociedade Brasileira de Primatologia, junto com outros pesquisadores, durante um simpósio de genética. Eles se reúnem, conversam, e ali é fundada a Sociedade Brasileira de Primatologia. Então, ela tem 40 anos, fez 40 anos no ano passado. Enfim, ele era membro da Academia Brasileira de Ciências, publicou mais de 200 artigos, inclusive, no último ano, ele ainda estava publicando livro, capítulo de livro. Ele gostava muito de interagir, de conversar, de dar opinião. Então, eu lembro que ele revisou a minha dissertação de mestrado e devolveu cheio de bilhetinhos de recado, de agradecimento, sabe? Ele era uma pessoa muito fantástica. Então, são esses dois, né? Esse é o Coríntia. Não, tem mais. O veterinário ainda não é o Piscinati. O Piscinati é um cara fantástico, mas tem outra pessoa, que é o Milton Tiago de Mello. Quem não conhece, precisa conhecer. O Milton Tiago de Mello nasceu em 1916. Quer fazer as contas? Ele tem 104 anos. Caramba! 104 anos. Lúcido, com uma memória invejável. Eu não tenho a memória que o Milton tem, ok? Super bem-humorado. Está publicando, está apresentando palestras em congresso, dá curso. E, como ele mesmo diz, que o segredo disso tudo é não só as amizades que ele cultivou ao longo do tempo, manter a memória sempre ativa, trabalhando, mas o uísque. O Milton está sempre com uma garrafa de uísque embaixo do braço. e, logo em sequência, ele está em terácio para dar outra palestra de uma hora e é invejável, gente. A importância do Milton para a primatologia é que ele iniciou os cursos de especialização nato-senso em primatologia. E esses cursos formaram a maior parte dos atuais primatólogos que são os professores da minha geração. Então, graças ao pessoal que o Milton formou, que a minha geração foi formada e a gente está aí hoje. Então, são os professores das universidades, os pesquisadores. Essas são as pessoas que o Milton formou e que estão por aí hoje em dia. E eram cursos longos, práticos, de campo. Assim, ouvir o próprio Milton ou qualquer outra pessoa que participou do curso contar como eram esses cursos, ninguém acredita nisso, sabe? Que ele botava todo mundo na Amazônia dentro de um barco de escola e ia parando e faz campo e observa o bicho e volta para o barco e vai para outro bioma e o curso continua em outro bioma. Enfim, são coisas muito, muito fantásticas. Então, ele é veterinário. Fale. Você sabe o sobrenome dele? Milton Tiago de Melo. Tiago de Melo. Isso que perguntaram aqui, eu não me lembro não. É o Milton Tiago de Melo, veterinário, professor e pesquisador da UNB, Universidade de Brasília. Ele é carioca, mas foi para lá. E ele estuda desde microbiologia até a primatologia. Para você ter uma ideia da importância dele, não só na primatologia, mas para a veterinária e para a saúde pública, ele estava no grupo que junto com a Fiocruz produziu pela primeira vez a penicilina. É, rapá. Imagina, hein? Pois é. E aí ele estudou doenças bacteriológicas que ligam as zoonoses, que são transmitidas entre homens e animais, como peste bubônica, grucelose. Então, é um cara muito interessante para veterinários, sabe? E ele era um especialista nessas doenças zoonoses. Enfim, é um cara que é afiliado a 30 sociedades científicas. Ele criou 14 delas, ajudou, né? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Primatologia, ele estava lá presente junto com o Coimbra Filho e é presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Ok, veterinários? 200 artigos. Deixa eu te falar. É muito bacana, né? A gente poder ter aqui várias pessoas de várias classes, né? Biólogo veterinário. Eu já entrevistei pessoas aqui que são criadores, são alunos. É tão bacana e isso só traz aquela certeza cada vez maior dentro da gente que nós temos que trabalhar em conjunto, em harmonia, sem aquele classismo, aquela coisa porque eu sou melhor, porque ele é pior. isso não cabe mais, né? Hoje, 2020, não cabe mais esse tipo de comportamento antiético, antiprofissional e quem sofre são os animais e o meio ambiente porque se a gente soma forças, a gente produz muito mais, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante em qualquer área essa troca. Tem muito bicho e para cada bicho, para cada espécie tem muita área, muito detalhe. Eu acho que cada um pode contribuir, trabalhar em conjunto. tem algumas áreas da zoologia que a gente percebe que tem muita coisa se bicho é meu, a espécie tal quem estuda sou eu ou é fulano. Isso não pode existir mais, isso tem que ser uma contribuição de, olha, eu estudei até aqui, que tal você estudar a partir daqui ou vamos juntos e a gente trabalha em conjunto, né? Isso tem que ser assim que aí a ciência evolui, avança e aí a gente consegue descobrir mais coisas e é o que é importante para a ciência. Olha, eu vou te falar, a gente tem uma hora e já foram 30 minutos. Eu queria fazer uma live com você de 5 horas para a gente conversar com calma. Eu vou ficar aqui te empurrando, eu vou ficar te empurrando mas a gente não termina isso daqui porque é tanta coisa legal, né? Eu me animo muito de falar do Coimbra e Milton porque são exemplos para mim, mas... Não, mas isso é muito legal. Não, 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 você não falou não porque eu vi em alguma das lives aí, eu sei lá, eu nem me lembro mais que a gente vê tanta coisa, né? Coisa muito boa, às vezes nem tanto, mas todo mundo está tentando contribuir. E eu vi uns profissionais falando que aquele profissional do passado, porque ele já ia àquele livro, mas espera aí, naquele tempo, quem que produzia? Quem que escrevia? Quem que conhecia? Então, essas primeiras pessoas que de repente falaram que um bicho era uma coisa e a gente descobriu depois que não era, mas naquele momento, aquele era o cara ou foi a pessoa que se empenhou, que se esforçou. Então, nós temos um péssimo hábito, eu não tenho, mas a gente tem um péssimo hábito de esquecer, de olhar para trás e ver quem que te deu a mão, quem que começou, quem que colocou. Então, achei ótimo. É uma pena que há pouco tempo não foi te cortando, é uma pena porque a gente gostaria de falar muito mais da história e realmente colocar essas pessoas e não crescê-las porque elas tiveram um papel tão importante. Você falou, olha só os micos do 4 e 3, você é louco, tucanos. Então, são pessoas muito importantes. É uma pena que a gente não tem tempo para ficar falando, mas foi ótimo. Eu deixei você falar porque eu realmente valorizo muito as pessoas que se a gente está aqui, graças a elas e outras tantas. Vamos lá. Que sirvam de inspiração para o pessoal que está aí, que tenham se interessado pela história e procurem mais. E está uma coisa, se você quer ser imortal, seja um primatólogo. o Milton está aí com 104 anos, o Coimbra foi até os 92, então, assim... O Piscinante está com dois anos? Ah, ele já está com 80. Olha, não vou chutar, não, porque vai que eu chuto errado, mas ele está com bastante. Está com mais de 70. Está com bastante, não é? Vamos lá. Deixa ele ouvir essa live, ele vai brigar com a gente. Fala para a gente quem são os primatas. Vamos explicar para essa galera que está aí, que não trabalha com esses animais ou que trabalha, mas não tem muita experiência. Vamos lá. Quem são os primatas? Quem são os primatas? O que define um primata, né? Não tem uma característica única que defina eles, mas um conjunto de características e nenhuma dessas características é exclusiva do grupo. Então, assim, alguma dessas características são a adaptação ao ambiente arborícola, mas de forma derivada, posteriormente, alguns primatas voltaram para o ambiente, saíram da árvore e voltaram a ser bípedes e usar o chão, cinco dedos nas patas com o polegar opositor. Isso melhora muito a mobilidade e a destreza, mas também alguns grupos depois regrediram e perderam o polegar ou diminuíram bem, principalmente os braqueadores, mas são características já secundárias, derivadas. O que são braqueadores? Os braqueadores são aqueles macacos que vão andando, mesmo assim, pulando de galho em galho, usando o braço, dando impulso, né? Como o muriqui, como os macacos-aranhas. Eles vão ter uma regressão ou até perda do polegar. A conservação e desenvolvimento das clavículas no esqueleto, as garras modificadas em unhas chatas, que isso dá uma maior sensibilidade, mas, novamente, alguns grupos derivadamente regrediram e passaram a ter garras novamente, como os calitriquídeos, que usam isso muito para a coleta de insetos, que é uma especialização da alimentação deles. A frontalidade dos olhos, a visão estereoscópica, que confere uma tridimensionalidade e uma visão muito mais apurada do ambiente em volta, com o complexo visual, com a cuidade visual. E isso tudo evoluiu junto com a diminuição do focinho, em relação aos ancestrais comuns. Mas nós também somos primatas, né? Sim, eu vou... Esse negócio do focinho, não estou concordando muito com você, não. O focinho diminuiu nos primatas. Estou brincando, estou brincando com o meu nariz, que é grande. O nosso focinho diminuiu, mas ainda existe. Teve um aumento do encéfalo, que gerou uma maior complexidade neurológica e de coordenação de todos os membros. As glândulas mamárias diminuíram, e os primatas têm só duas glândulas. A dentição, também, bunodonte, com os molares, com as cúspides arredondadas, das que é uma característica de alimentação onívora, o cuidado com a prole, enfim, tem outras questões comportamentais envolvidas, que pegam todo o grupo e caracterizam todo o grupo de primatas. Mesmo que algumas espécies tenham perdido essas características. Como, por exemplo, a tendência a hábitos diurno e a viver em sociedade, em grupos, é uma característica importante dos primatas, mas a gente tem o macaco da noite, que é um gênero, o autos, que tem hábito noturno. Então, isso são características derivadas depois. Então, assim, nem todos os primatas vão exibir todas essas características e nenhuma delas é exclusiva. Mas, ainda assim, é um grupo monofilético, que se originou de um único ancestral comum. E chegamos a... E nos organizamos como primatas de 85 milhões de anos para cá. Então, os primatas surgiram ainda na era dos dinossauros, na época dos dinossauros aqui. Eu tenho uma pergunta que é bem por aí. Falando de grandes primatas africanos, o homem é um macaco? E o homem veio do macaco? O homem é um macaco. Linneu, lá ainda em 1750, quando ele organizou, pela primeira vez, todos esses... todos os achados e tratou a taxonomia, a classificação dos seres vivos pela primeira vez, ele já questionou. Me deu uma única característica que defina um humano e o tire do grupo dos primatas. Aí eu vou concordar com vocês. Mas não, não existe nenhuma característica que retire o homem da ordem primata. Então, nós somos primatas, nós compartilhamos os genes e toda a morfologia com as demais espécies do grupo. E somos tão próximos dos outros hominídeos, dos chimpanzés e bonobos que estão no grupo PAM, no gênero PAM, que a gente compartilha quase 99% dos genes. É 98,8%. Uma coisa assim de semelhança genética. inclusive alguns pesquisadores discutem a possibilidade de não ter por que separar o homo de PAM. Imagina. Isso, assim, para certos autores que fazem revisão do grupo, o humano deveria ser classificado dentro do gênero PAM. Então, assim, isso que é mais justificativa do que essa para a gente estar dentro do grupo de primatas, né? Nós somos um dos primatas viventes até hoje e evoluímos em conjunto com eles e temos o mesmo ancestral comum. Vou falar um pouco, se você puder, claro, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, é que fica tão ruim de eu ver, gente. Dentre os símios, lêmures, macacos, qual a característica que fez o ser humano se destacar? Então, nenhuma. Nós somos muito próximos aos outros grandes primatas africanos, né? Os apes. Estamos acrupados dentro daquela família e hiperfamília ali. sim, os lêmures estão muito distantes desse restante do grupo, eles são considerados prossímios, e tem um... Eles têm várias características que distanciam eles dos primatas do velho mundo, dos catarrines e tal. Mas o homem é muito difícil tirar ele desse grupo, né? A gente tem questões comportamentais, mas que a gente não consegue mostrar isso geneticamente ou morfologicamente. Mas, assim, a nossa questão é comportamental, é social. Eu acho que a gente se separou bastante, né? Quando a gente foi capaz de produzir conhecimento, quando a gente passou a registrar esse conhecimento de alguma forma, sabe? Porque transmitir o conhecimento todos os primatas fazem, né? Eles aprendem com os pais e aprendem olhando e passam isso adiante para os filhos. A gente também faz, mas a partir do momento que a gente deixou de só transmitir, mas passou a registrar, aí, então, a gente deu um salto enorme no nosso desenvolvimento e nos distanciamos deles. E para destruir o mundo, né? Verdade. Então, vamos falar um pouco sobre... Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Vamos falar sobre os nossos primatas, os neotropicais. Eu atendi tantos eles lá atrás. Fala um pouquinho sobre eles. Bem, nós temos desde o sagui e leãozinho, que são ceboela, passando pelos calitriquídeos. Agora, eu estou só seguindo aqui para não esquecer nenhum deles, porque a gente tem uma diversidade tão grande, né? Tão absurda e linda e a gente não valoriza muito elas, né? Então, dentro dos calitriquídeos a gente tem o gênero mico, que é amazônico, que também tem o porte dos nossos saguis. Temos o templo dos micos, o calimico que foi separado, um gênero separado. Os calitrix, que são muito mais próximos das pessoas aqui do sudeste, porque eles vivem na Mata Atlântica, desde o Nordeste até o quase o sul do país, né? Então, eles são muito mais próximos e a gente acaba vendo mais. Eles são urbanos, eles de certa forma interagem bem com os humanos, o que é um perigo, mas com isso a gente conhece eles melhor. Temos os saguinos amazônicos, que eu vou mostrar a foto para vocês. os micos leões dourados, que eles são super endêmicos de Mata Atlântica, eles vivem em áreas muito restritas e sempre foi assim. Originalmente já era assim e por isso que eles sofreram tanto com a expansão da cidade, a chegada do homem branco, porque eles vivem muito próximo ao litoral, nas baixadas e sofrendo demais com a presença humana, com a retirada deles para envio, para coleções, para zoológicos de fora. E aí, saindo dos calitriquídeos, dos pequenos, indo já para os cebidos, a gente vai ter os sapajos e os cebos, que são os macacos pregos, são os macacos mais inteligentes do novo mundo, das Américas, pensando que o homem não é neotropical, não é do novo mundo, a nossa espécie vem da África, então, aqui nas Américas, o grupo mais inteligente é o dos macacos pregos, né, então eles usam ferramentas, eles conseguem solucionar certos problemas que aparecem no ambiente deles, então, assim, quem cria macaco prego em cativeiro, em zoológico, ou nesses centros de reprodução, tem uma série de desafios, porque ele pode aprender a abrir o recinto, e é muito desafiador trabalhar com eles, né. Temperamentais. Então, também, tem muita espécie ameaçada, da Mata Atlântica, todos eles são ameaçados, incluindo o macaco preto, o pego preto, o nigrito, que ocorre no Rio e São Paulo, onde eles ocorrem, eles têm aparentemente uma população grandinha, abundante, mas não é bem assim, é porque eles vivem muito em borda, e se aproximam muito do humano, são curiosos, então a gente tem uma tendência a achar que tem muito, mas não tem, então eles estão vulneráveis, eles estão ameaçados de extinção, também, junto com os cebídeos, além do macaco prego, a gente tem os micucheiros, os saimiri, são amazônicos, mas teve introdução deles no Nordeste, em Pernambuco, e aqui no Rio, também, na Floresta do Tijuca, tem uma população, são dois ou três grupos, eles reproduzem muito, fazem grupos de mais de 100 indivíduos, então fazer o controle deles é difícil, complexo, e aí a gente vai ter os aotos, que são os macacos da noite, que eles têm aquele olhão, são lindos, sim, e os únicos de hábito noturno que a gente tem aqui nas Américas, os pepecídeos, que são os sauás, o engraçado é que eu acho que o sauá é um dos macacos menos conhecidos, não sei se você tem essa impressão. É, vou te falar, ontem eu fiz uma live com a Hilary, que é veterinária zoológica de Guarulhos, e médica veterinária, e ela tem um trabalho com primadas também, e aqui onde eu moro, eu estou na Serra da Gantareira, então, eu escutava demais bugio, a gente via um monte, acabou, febre amarela acabou, macaco prego, eu não via onde eu estou, eu não via, eles estão começando a subir, e lá embaixo, na serra lá parte de baixo, eles ficam ali no horto florestal, tem muito prego, mas eles não vinham aqui para cima, agora eles estão começando a conquistar um lugar que antes eles não vinham, que tinha muito bugio, aqui a gente tinha muito saguida da Serra Escura, que eu já não vejo mais, só vejo híbridos, lamentavelmente, é triste, está acabando, e Sahuá, eu sempre via e escutava, eu sou um privilegiado, mas acabou, também não escuto mais, depois da febre amarela, sumiu, bugio acabou, Sahuá acabou, eu não vi mais, e morreram vários saguís, e parece que os que sobraram, tufo branco, tufo preto, e híbrido, o Sahuí da Serra Escura eu não vejo mais também. Uma tristeza, os Sahuás são os calicebos, tem um calicebo com o nome Coimbrai, em homenagem ao Coimbra, tem vários deles ameaçados, eu acho que na Mata Atlântica todos eles são ameaçados de extinção, temos os pitésias, que são os parauacus amazônicos, que tem o dimorfismo na pelagem para macho e fêmea, quiropotes, são muitos, são muitos, né? A gente tem muitos, eu vi quiropotes na Amazônia já, e eles têm um comportamento mega interessante, de aproximar, quando se aproxima alguém, aquela coisa de irritar, de defender o urbano, defender o território, que ele sacode o galho, que é um nome do colégio, do Cuxiu. Ah, Cuxiu, já ouvi falar, mas eu nunca vi. Eles têm dois tufinhos, assim, arredondados na cabeça. Muito interessante, não botei foto deles aqui para mostrar para vocês. Tem uns cacajal, que são o Acari, eu botei uma foto do Acari para mostrar para vocês, que é, tem a cabeça nua e vermelha, cara, é muito interessante ver um bicho desse e não conseguir reconhecer as feições humanas ali, né? É muito, muito legal. Nos Atelides, a gente tem os bugios, a loata, e esses são bem conhecidos daqui no sudeste, porque tem bastante na Mata Atlântica, e eles são o gênero que chega mais ao sul no Brasil, e inclusive chega até a Argentina. E aí, eu acho que ainda vai ter Macaco-aranha, que também se chama de coatar, em alguns grupos, que são aqueles bem braqueadores, com bração bem de belto, bem comprido, esses bichos, e o Macaco-barrigudo. Muito bom. Fofo, né? Muito. Uma carinha linda, né? Aquela barriguinha dele, com vontade de agarrar, né? A gente tem uma diversidade gigantesca, assim, cerca de 174 espécies para os neotrópicos. Se pensar em taxon, que junta a supraespécie, vira 216. Nossa. É muita, muita coisa. E no mundo tem 702. Falando no geralzão para mim, sobre, olha, nós temos mais 5 minutos. Eita, então vamos. Não falamos nada. Me fala um pouco sobre a dieta. Claro, a gente sabe que é totalmente difícil. Mas, não quero que você fale de dieta de cada um. Mas, no geralzão, o que eles comem, o que eles podem comer, né? Cada um, claro, dentro da sua dieta específica, ou sua especificidade. Sim. Para começar a falar de dieta de macaco, macaco não come banana. Eu tenho que falar isso, gente. Eu tenho que estragar a infância de vocês, e todo mundo cresce pensando nisso, né? Só pensar uma coisa. A banana não é uma fruta americana. Ela não cresce naturalmente, nunca cresceu aqui. Então, evolutivamente, o macaco do neotrópico nunca encontrou a banana. Então, como ele pode comer banana? Ele come banana porque a gente dá, porque a gente oferece, porque a gente disponibiliza. E se a gente oferecer cheetos, ele também vai comer. Mas, por favor, não façam isso. É só um exemplo. Por favor. Os primatos, de forma geral, são onívoros, né? Eles têm uma dieta bem diversificada, e a maior parte das espécies, dos gêneros, tem uma dieta diversificada. Mas tem muitos que são mais especializados. Então, a gente vai ter o mico-leão-dourado. Ele é um especialista em insetos. Ele tem até os dedinhos bem compridos, com garrinha, para facilitar a busca de inseto dentro de um galho, num cantinho mais escondido. Mas ele é onívoro. Ele também vai comer frutos, também vai comer pequenos vertebrados que ele conseguir capturar. O sagui... Vou fazer uma travada aí, peraí. Sim. Vamos ver se você volta. Internet não está fácil. Muita gente usando. Ele está querendo avisar o tempo também. Peraí, Cris. Esperando... Aí voltou. Voltou a Cris. Então, a dieta do mico-leão-dourado vai ser mais especializada em insetos. A dieta dos saguis, dos calitriquídeos, principalmente calitrix jacus e penicilata, que é o tufo branco e preto, é muito especializado em exudato. Isso é uma coisa bem diferente. Dentro de todo o reino animal, é uma dieta bem diferenciada, bem especializada. Eles têm uma dentição adaptada para furar o tronco duro das árvores para extrair o exudato dali. Então, eles chegam até o canal de seiva elaborada. Lembra que a árvore leva os sais minerais e a água lá para as folhas, faz a fotossíntese e volta distribuindo a seiva elaborada rica em açúcar para todas as células da árvore. E aí, eles aprenderam que aquilo ali é rico em açúcar. Então, vamos chegar ali naquela fonte. Pensar que são espécies que se adaptaram, que evoluíram em ambientes bem inóspitos, em caatinga e cerrado, que tem secas longas. Então, é uma diminuição muito brusca de alimentação e eles conseguiram se adaptar recorrendo a esse tipo de fonte de alimento. Então, mesmo quando você pega essas espécies e traz para a Mata Atlântica, no Sudeste, em que não tem nenhuma questão de falta de alimento, eles mantêm esse hábito. Então, chega a ser quase 50% da alimentação deles é a extração da seiva elaborada ou de qualquer exudato que seja. Não só a goma, mas os bichos conseguem comer látex, cara. Resina. Então, assim, é uma especialização da dieta deles. Então, você pensando isso em cativeiros, tem que ser levado em consideração. O Coimbra produzia, tipo, uma gominha, uma jujuba, que era uma geleinha dessas, assim, para amamentar nutricionalmente a alimentação deles, mas também dar um conforto para eles, né? Uma proximidade com a alimentação natural que esses bichos tinham. Então, é muito importante para quem trabalha com animal em cativeiro, pensar na alimentação dele em vida livre para tentar reproduzir, eu sei que com muita limitação, mas o máximo que puder no cativeiro. Porque isso pode chegar ao ponto de impedir, de impossibilitar uma reprodução se ele não tiver a fonte de insetos que ele necessita. Então, a gente tem muito problema hoje em dia. Eu já estou conversando com o Sinat e ele fala que tem algumas espécies ameaçadas que precisam ser reproduzidas em cativeiro para aumentar a carga genética e servir para reintroduções, para repovoamentos, só que eles não conseguem reproduzir provavelmente por questões nutricionais. Estou de olho aqui nas perguntas. Como era feita essa goma? Você falou que parecia uma jujuba, mas não era uma jujuba, né? Não, não era uma jujuba, era feita com água. Isso é bom falar, porque eu, quando atendia, assim, a rodo, sabe aí? A rodo. O pessoal vinha dando jujuba, eu falava assim, gente, uma coisa é uma goma, outra coisa é jujuba, então ajuda aí. Explica para a gente, Cris. Eu não vivia lá o ambiente deles, mas pela conversa que eu tive com o Coimbra na época, com o Sinat, e ele deixou isso registrado, tem publicação do Coimbra sobre isso, então procurem. Não vai ser fácil achar isso em PDF, gente. É o momento biblioteca. Então, sabe ali, década de 70, as publicações eram em papel. Mas vamos lá, era uma espécie de goma arábica, de agaragá, que ele usava, e ela endurece como uma gelatina. Na verdade, é a jujuba que derivou daí. Então, sabe, mas a jujuba é para uso humano, que tem açúcar demais, até para a gente não faz tão bem, ok? Isso aí, comarabica, isso aí. Deixa eu te fazer uma outra perguntinha. Coronavírus. Ah, não, peraí, peraí, vamos fazer diferente, nós temos dois minutos. Tá. Então, vamos nos despedir aqui do pessoal, do Instagram. Vou pedir para vocês, primeiro, agradecer, vou pedir para vocês entrarem lá no Cursos Betbr, YouTube, nosso canal, já se inscrevam, Cursos Betbr, tem algumas fotos que a Cris mandou para a gente, a gente vai colocar lá, vai ser muito legal. E aí a Cris continua explicando sobre o coronavírus, pode ser, Cris? Sim, lógico. Então, deixa um beijo para o pessoal aí. Gente, muito obrigada pela presença, vamos lá migrar para o outro, para o YouTube, para a gente continuar conversando, mas para quem não puder, muito obrigada pela presença de vocês. E até a próxima. É isso aí, é muito assunto bom, para Pugutem não é a pena, mas o Instagram derruba a gente. Já deixo, então, o meu agradecimento aí, Cris. Não saia do YouTube, fica, só vamos sair do Instagram. E, galera, beijo grande, muito obrigado, e bora lá, vamos lá para o YouTube, vai ser muito legal. Deixa eu já te achar aqui, aguenta aí, Cris, só um minutinho, que eu aproveito que eu estou com o celular aqui, aí eu ponho na live, eu fico te vendo. Agora sim, vamos trocar. Falando em live, você viu que legal a chamada da tua live? O fundo ficou muito legal, Arty, sim, com o gorila, muito bom. Nossa, achei muito legal. Bom, vamos, então, falar um pouquinho sobre coronavírus. Manda aí. Sim, há uma grande chance dos primatas não humanos também serem suscetíveis ao novo coronavírus, assim como eles são a outros vírus que atingem humanos, como influência, febre amarela, herpes, só que a forma de atingir desses outros vírus nem sempre é igual a como atinge a gente, como o vírus da herpes, que para a gente é um incômodo, uma coceira, produz aquelas bolinhas, para eles é fatal, pode ser fatal, principalmente para a calitriquide, porque desenvolve doenças neurológicas e levam a óbito. Então, a gente ainda não tem evidência nenhuma para os primatas não humanos de transmissão em cito, que eles tenham se contaminados na natureza. Mas já foi feita uma infecção em vitro, em laboratório, com macaco rezo. Foi inserido nele e confirmou a compatibilidade, ele desenvolveu a doença. Então, assim como outros coronavírus anteriores são capazes de infectar, a gente prefere assumir o risco de que o novo coronavírus também pode infectar para já tomar medidas de prevenção. Então, quem trabalha com plantel de primatas tem que tomar muito cuidado, todo aquele cuidado que a gente toma ao chegar em casa, quem está trabalhando fora de casa e que precisa entrar, o mesmo cuidado tem que ser tomado quando você vai se aproximar de um plantel de primatas. O Cris, desculpa te interromper, e é bom já você avisar para todo mundo que não é para fazer o que estavam fazendo no pico da febre amarela que o pessoal estava matando o macaco porque falando que o macaco que estava transmitido. Pelo amor de Deus, gente. Explica aí, Cris, vamos deixar claro isso, vamos orientar o pessoal. Isso foi um crime enorme, no caso da febre amarela os macacos não transmitem de jeito nenhum, o único transmissor vetor da febre amarela é o mosquito. Então, o macaco no caso ele é só uma vítima como gente, mas ele ainda tem um papel muito fundamental no ciclo da febre amarela é para servir de sentinela. Quando a doença chega no ambiente e os últimos ciclos de febre amarela foram todos da febre amarela não a urbana mas a silvestre que foi transmitida através de outros mosquitos que não é desegípte dos mosquitos silvestres então o papel fundamental de sentinela e o que é ser sentinela? É mostrar para a gente para a vigilância sanitária para quem trabalha próximo para quem está passando por perto tem uma matinha perto de casa de eita tem um macaco morrendo tem alguma coisa estranha aí aciona a vigilância sanitária que vai pesquisar e aí dá tempo de vacinar a população de tomar medidas de precaução então sem o macaco a gente não vê a doença chegar e não dá tempo de fazer essa tentativa de vacinar e de se prevenir então é muito importante ter a presença deles ali que a gente não agrida que a gente perceba que eles estão ali para o nosso bem para mostrar que tem que pode ter alguma coisa eles são bons indicadores ambientais e também de saúde pública saúde ambiental então eles estão bem estão ali quer dizer que está tudo bem estão doentes opa liga o alerta vermelho para o coronavírus a gente ainda não sabe como que pode acontecer eles pelo inoculação com o macaco rezo a gente já sabe que eles são suscetíveis eles podem ser contaminados mas ainda não tem nenhum indício de que isso está acontecendo mas como também está todo mundo trancado a gente não sabe se realmente não está acontecendo ou se ainda não foi detectado mas é importante que a gente continue longe deles porque como existe o risco da gente contaminar não é para ir para o ambiente com mata onde existe macaco não é para fazer trilha a gente está em isolamento então a gente tem que se isolar não só dos outros humanos mas também dos outros primatas bela dica isso é muito importante né olha aí alguém está aí e aí agora vou falar sobre as fotos posso começar falando deles pode vou reafirmar pessoal escutem quem sabe por favor trilha não nesse momento que nós estamos aí nessa pandemia o negócio é ficar de quarentena quietinho porque se você tiver se for comportador são você tem a doença mas nem percebeu ou um sinal clínico ou um sintoma é simplesmente uma coriza uma gripezinha uma coisa boba que você acha que é aí você vai para a natureza você pode estar transmitindo então fica em casa vai lá Cris fica em casa gente proteja os nossos macacos para eles protegerem a gente também aí a gente a gente tem a primeira foto e aí estão Coimbra Filho e Psenat juntos isso aí foi uma visita ao centro de primatologia o Psenat estava lá como chefe o Coimbra já era aposentado e eu precisei ir no centro toda vez que eu ia ele pedia carona aí ele você pode me levar mas é lógico a minha esposa não deixa mais eu dirigir cara ele com quase 90 anos irritado porque ele não podia dirigir porque ele queria ir para lá o centro de primatologia ele é muito muito difícil acesso então só chega de carro e aí eu logicamente dei essa carona e fiquei de longe assistindo eles dois dá para ver que eles estão andando numa área de mata lá do centro e eles iam não só ver os primatas nos recintos mas iam ver as mudas de árvore que ele plantou ele sempre trazia borra de café a casca de de ovo para adubar as plantas que ele plantava as árvores que eram importantes para a alimentação dos primatas que eles plantam lá foi uma oportunidade fantástica que eu tive várias vezes de ver os dois conversando e você só de longe assistir sabe de tentar absorver o máximo que vinha dali muito muito legal próxima foto aí vamos ver esse esqueleto é de um macaco de um chimpanzé muito conhecido não só no Rio mas no Brasil todo que é o macaco tião vocês lembram do macaco tião Alexandre? lembro será que mais alguém aí vai lembrar? sei lá se o pessoal tiver uns quarentinha lembra né? o macaco tião viveu até em 96 em 1996 né? ele nasceu em 63 ele viveu por 33 anos no zoológico do Rio e ele ele foi um tipo clássico um exemplo clássico de imprinting porque ele foi criado na mão né? de mão dada com o tratador dele e e quando ele cresceu ficou forte teve que ir pro recinto mesmo que o recinto tivesse sido construído pra ele especificamente pra ele ele não se adaptou ele ficou muito irritado e ele se revoltava às vezes de estar ali porque ele se via como humano e ele queria continuar andando na área da veterinária de mão dada com as pessoas e e aí tem tem várias histórias dele que as pessoas conheciam muito desses momentos de mau humor que ele jogava fedes lama em quem estava ali observando ele e ele adorava fazer isso principalmente com políticos de alguma forma ele conseguia reconhecer uma célula em carna época e ele jogava muita lama nesse pessoal era muito engraçado é isso aí e aquele esqueleto tá lá no centro de primatologia viu? muito legal esse aí é um híbrido de jacos com penicilata pra vocês verem como ele perde o padrão de coloração da pelagem das espécies originais e aí muita gente confunde esse híbrido com o calitrix flavícebis porque ele é bem mais clarinho assim mas não esse aí é um híbrido dos exóticos invasores por acaso esse indivíduo é um dos primeiros que eu encontrei e levei lá pro piscinate pra saber o que que é quando ele olhou aquilo ele ah lá vem você fazendo sastralha pra cá é um jeitão do piscinate de falar de conversar e aí o híbrido ficou lá com ele né pra servir de estudo e acabou ficando em cativeiro a gente não soltou o animal até porque a gente não pode soltar a espécie exótica invasora é às vezes as pessoas acham que é maldade né eu sou um veterinário simples veterinário que trabalha atendendo fazendo atendimento a pets não convencionais animais silvestres exóticos então lamentavelmente eu não tenho nada ligado à conservação agora que eu tô tentando fazer um algo mais que são essas lives levando conhecimento e mostrando o trabalho que vocês fazem que é lindo falando de zoológicos falando de setas crás mas as pessoas tem que entender que existe uma visão conservadora o que que é isso se eu falar uma bobagem você me ajuda tá Cris não é muito minha área se eu tenho uma espécie que ela é daquele local endêmica ela existe ali ela sempre existiu ali e eu pego uma outra que não é dali que ela tá adaptada a outros locais e coloco nesse local podem haver vários problemas doenças que essa espécie pode passar pra aquela local matando dizimando competição por alimento podem hibridização que essa espécie cruzar com essa e ter formações de animais que são miscigenados que não tem um valor genético nenhum então quando a gente fala em conservação a gente pensa em estratégias de pra que essa espécie que tá ali pra que ela fique ali ela seja conservada mantida intocada e que ela mantenha o seu ciclo natural e essas outras espécies que foram introduzidas por algum motivo aquela pessoa que comprou um macaco ilegal que é totalmente é uma sacanagem isso veio aquele bichinho você criou aí você não quer mais ele você pega e solta em algum lugar você tá simplesmente acabando muitas vezes com uma espécie local é isso Cris sim é isso então você deve fazer isso é isso e mais coisa né muito mais a competição que você citou pode não ser só por alimento pode ser por todo o nicho o nicho é uma infinidade de coisas de características local de dormida é o hábito deles que eles podem estar competindo também né e soltar um animal num ambiente diferente só porque você acha que ele tá devolvendo pra natureza você devolve pra natureza errada aí ou você judia daquele indivíduo porque ele não vai saber se adaptar ao ambiente de vida livre porque ele não sabe caçar ele não sabe se comportar ele é um animal sociável ele não vai saber chegar em outro grupo e ser aceito a chance dele morrer é muito grande ou uma vez que ele se adapte ele pode causar um monte de problemas ali naquele ambiente e a gente nem uma foto exemplifica um desses casos também ô Cris deixa eu só dar mais um uma orientação que é tão importante nessa parte de passar esse conhecimento educar né educação ambiental vamos chamar assim aqui onde eu tô existem muitos cães ferais e gatos ferais o que que é isso explicar o pessoal aquele cachorro que você não quer mais você cansou dele ah vou soltar ele na natureza uma parte morre uma parte não se adapta e outra se adapta o que que eles começam a fazer competir com os animais da mata eles comem todo mundo passarinhos répteis tatuzinhos macaquinhos o que eles tiverem oportunidade eles vão comer então não façam isso porque depois o controle é um controle muito doloroso que é retirar esses animais alguns não tem pra onde ir que isso a gente não vai abordar aqui então por favor não façam isso não soltem bichinhos desculpa Cris pode falar da foto não soltem nenhum bichinho nem doméstico nem selvagem porque é um problema pra ele um problema pra todos os outros que estão em volta pro ambiente todo né porque não só pros outros animais que ele vai encontrar mas pra plantas enfim um monte de coisa pode acontecer ali isso não é legal esse bugio que tá aí é um aluata caraia provavelmente na época a gente não tinha tanta certeza sabia que ele era preto e aí depois descobrimos que é um macho a história dele ele tá aí anestesiado ok quando foi analisado pelo veterinário pelo Jefferson antes de ser levado pro Psinat e o Psinat reclamou de novo mais uma tralha que você tá trazendo pra mim mas essa tralha aí é por outro motivo ele era um animal que era criado por um traficante no Rio de Janeiro numa comunidade enfim eu não vou contar a história toda porque ela é enorme mas eu já sabia as pessoas já tinham me pedido pra ir lá na Rocinha pegar o filhote de gorila ninguém sabia que era um bugio que o traficante da Rocinha tinha falei como assim vamos entrar no morro na comunidade não tem como mas por volta acho que foi em 2011 quando teve a instalação da UPP que prenderam o traficante eles soltaram antes de serem presos de tentar fugir e ser preso nesse caminho ele mandou soltar o macaco dele que era um bugio e ele foi solto perto do parque da Pedra Branca em Jacarepaguá e resgatado por bombeiro então assim foi uma semana que eu fiquei super alerta em contato com vários policiais que estavam subindo porque eu sabia que tinha um macaco lá não sabia qual era exatamente e aí ele apareceu quando ele apareceu naquela semana e a gente viu que era um bugio preto já sabia que era o macaco do traficante mas que bom que a gente conseguiu recuperar esse bicho não tinha a menor condição de viver solto livre ele comia um monte de besteira pela dentição dele dava pra saber que ele comia um monte de besteira mas ele está no centro de primatologia hoje em dia pareado com outro macho de outra espécie mas pelo menos ele está com uma companhia ele demorou a se habituar porque ele foi imprintado por viver junto dos humanos dos traficantes ele andava de moto carregava rifle é uma história sofrida desse macaco mas teve um final feliz dentro das possibilidades de ele ter sido resgatado ele podia ter morrido dentro da floresta ter sido comido alguma coisa assim tomado choque enfiação elétrica porque ele não sabia como se virar e aí temos está aí outra foto está aí outra foto para você estou quietinho aqui que eu estou só olhando esse bebê lindo que eu via tanto e não vejo mais fantástico lindo gente esse aí para quem é do sudeste esse é o Calitrix Aurita muito prazer é o sagui da serra escuro um dos 25 primatas mais ameaçados do mundo na atualidade ele é endêmico quer dizer que além de ser nativo ele só existe em algumas matas de altitude de São Paulo Rio e Minas e hoje em dia eles estão muito confinados a áreas muito muito pequenas então assim a gente tem que proteger muito tem que conhecer eles tem que levantar a bandeira mostrar fotinho deles para que as pessoas simpatizem e abracem a causa da conservação do Calitrix Aurita assim como abraçaram a do Mico Leão Dourado a ameaça dele principal é não só a perda de hábitat porque as cidades foram estrangulando essas áreas de mata de altitude mas também a reintrodução dos saguis a introdução dos saguis exóticos nas áreas que brida muito com eles que transmite doença então a gente está perdendo uma velocidade muito rápido o Calitrix Aurita precisa protegê-los você sabe de algum projeto aqui na serra que eu desconheço tem algum projeto cuidando desse bicho tentando conservá-lo tem um projeto no Rio que tem algumas pessoas envolvidas eles têm uma interface boa com o pessoal de São Paulo que tem um pessoal de São Paulo que também trabalha com Aurita depois eu te passo exatamente os nomes os projetos eles já estavam criando páginas no Facebook blog para para divulgar no último congresso o pessoal estava lá e aí eles criaram inclusive junto com o sagui da Serra o Claro que é o Flavíceps que é de Espírito Santo em Minas depois você passa para mim eu vou passar sim é importante divulgar esses projetos é porque eu não tenho de cor agora esse aí é um sabe chutar esse daí esse é não e está meio longe eu não enxergo muito de longe não de repente é o que você vê de vez em quando por aí é que assim se eu ver o corpo aí eu te falo porque eles ficam com umas listras assim mas é um um acinzentado amarronzado assim na verdade eles não têm um padrão eles fogem do padrão das duas espécies originais e tem uns que são mais claros mais escuros com tufo mais comprito mais curto ou quase sem tufo mas é um bichão doido sim sabe é um híbrido entre eles é bem disforme esse aí foi capturado na Serra dos Ormos pelo projeto do pessoal daqui do Rio esse projeto começou entre uma parceria da UERJ depois o pessoal da UF que é o Daniel Pereira o Rodrigo então eles estavam tentando capturar retirar os híbridos de lá e os exóticos para tentar manter só a espécie pura original o Aurita mas é isso eles estavam quase não encontrando a Aurita mais depois eu vou ver se eu encontro umas fotos que eu tirei aí eu te mando aí você põe só lá embaixo ela é pessoa e aí você usa tem várias fotos deles aqui viu lamentávelmente que pena esse bichinho aí você já viu alguma vez? esse daí já vi em cativeiro é lindo eu tive fantástica experiência de ver eles muitas vezes em vida livre essa foto todas essas fotos são minhas essa aí é dele lá no lá em uma área de mata perto de Manaus mas ele tem muito dentro da cidade de Manaus mesmo é o Saguinus Bicolor Sauin de Coleira também é um dos 25 primatas mais ameaçados do mundo atualmente ocorre em uma área muito restrita de três municípios ali Manaus Manacapuru tudo muito imprensado no Rio Negro no Rio Amazonas e então é uma área muito urbana com crescimento muito acelerado da cidade e eles estão muito restritos a algumas poucas áreas arborizadas e o que sobrou de algumas matas protegidas aí esse na sequência é o Saguinus Midas que também ocorre ao norte da distribuição do Saguinus Bicolor então o tempo que eu fiquei lá eu não consegui concluir o trabalho mas a ideia era pesquisar se a presença do Midas esse aí da mãozinha dourada influencia na presença do Bicolor se eles estavam competindo porque parecia que a princípio a gente tinha uma noção de que o espaço a distribuição do Midas estava crescendo para cima da área do Bicolor e isso poderia ser uma ameaça a mais para o Bicolor além da cidade e todos os seus problemas envolvidos que é atropelamento porque para atravessar de uma matinha para outra não tem mais ligação eles precisam ir pelo chão e aí são atropelados ou ou encontram um animal doméstico que é criado solto e aí o cachorro o gato mata eles então todos os problemas que um animal silvestre encontra numa área muito próxima à área urbana Pessoa que está assistindo a gente agradeço e fiquem tranquilos peguem um café que nós temos mais 97 fotos e vamos falar com bastante tranquilidade viu gente peguem um café pede uma pizza alguma coisa assim Olha eu tenho 95 fotos eu não botei porque eu mostrei estou brincando é uma delícia ver foto tanto que eu estou dando continuidade no nosso salário já tem que ser rato já vai ser um dia uma hora mas estou aqui que está super agradável ser super querida material material lindíssimo vamos que vamos estamos orientando educando as pessoas isso é o mais importante esses aí são os micos de cheiro saem no bosque da ciência do INPA que é o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas uma área arborizada protegida dentro da cidade de Manaus com animais de vida livre então lá é possível ver quatro espécies de macaco de primatas em vida livre circulando por lá muito legal vamos à próxima foto 96 estou contando agora esse aí é o Acari olha gente que bicho maravilhoso ele é lindo 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 esse é o Cacajal Calvus rubicundus que ele ele não é branquinho a pelagem dessa subespécie é mais escura mais castanha e isso aí foi um animal que está sendo reintroduzido estava sendo reintroduzido pelo Ibama depois de um resgate então era numa área próxima a um hotel de selva no estado do Amazonas e eu consegui ver esse bicho ele estava se reabituando para depois ser reincorporado a um grupo maravilhoso vou fazer lembrar um amigo meu de escola bem parecido com ele o Acari é lindo demais gente é muito fantástico vamos ver o próximo aí agora eu vou entrar nas últimas fotos que são de primatas humanos mas que são muito importantes de serem falados aqui é isso aí é uma foto do último congresso de primatologia no ano passado em 2019 em Teresópolis e nessa foto a gente tem alguns dos ex-presidentes da sociedade de primatologia mas é importante para mostrar que a gente tem em primeiro ali de verde na esquerda o Piscinate só pela altura né pois é o mais alto em terceiro de terninho marrom é o Milton Tiago de Melo do lado dele o Highlands gente o Anthony Highlands que é um cara da CI na Conservation International que publica muita coisa não só de primatologia mas principalmente é uma principal referência bibliográfica para classificação taxonomia de primatas eu só sigo o Highlands tem o Groove tem outras referências mas eu acho que o Highlands é quem entende dessa galera que faz revisão taxonômica do grupo é quem entende dos primatas neotropicais então eu sigo a classificação deles e cara esses caras estavam lá no congresso para trocar ideia para tirar dúvida para ganhar inspiração então é muito importante ir num congresso para poder trocar ideia fazer uma conversa informal não só assistir a palestra assistir um trabalho super novo que está sendo apresentado mas também depois ir lá tirar dúvida até te almoçar com um cara desse foi assim que eu fui conhecendo as pessoas também essa foto aí é do IPS que é o congresso internacional da sociedade de primatologia e o legal essa senhora de azul é a Jeanne Altman ela é a maior referência que existe em metodologia de observação de comportamento é um trabalho também lá de 79 e quando alguém me mostrou que ela é a Altman eu falei gente a Altman ainda está viva e está aqui no congresso e eu posso ir lá e conversar com ela porque não só para primatas mas qualquer pessoa que trabalha com etologia com estudo de comportamento usa ela como referência ela que descreveu as metodologias como ser usadas e aí nessa foto eu era a tesoureira da sociedade o Léo Oliveira era o presidente está aí junto e por acaso o outro casal o casal que está ali atrás é o atual presidente da sociedade brasileira de primatologia o Gustavo Canale e a Cristine Bernardo que é a atual tesoureira você tem duas gerações de presidente tesoureiro da sociedade brasileira de primatologia junto com a Altman no congresso internacional e eu estou vendo que você está bem do ladinho dela e isso é uma posição muito importante porque geralmente quem tem o dinheiro é que tem o melhor lugar na foto você era tesoureira está do ladinho dela muito bom eu não tinha o dinheiro eu só administrava porque dá muita dor de cabeça cuidar do dinheiro que não é seu e aí a parte dos primatas humanos brasileiros que estavam presentes no congresso internacional da IPS em Nairobi para mostrar que o congresso também é um lugar de reencontro com amigos aquela pessoa que trabalha com você que foi seu professor que foi para trabalho de campo como contigo que estudou fez um curso com você a gente vira amigo sabe só que eles estão espalhados pelo Brasil e até pelo mundo e a gente só consegue se reencontrar nos congressos os congressos normalmente são bianuais o brasileiro é bianual e o internacional é bianual e é um momento de não só ir estudar assim tem gente que fala vai passear vai para o congresso cara quem vai para o congresso sabe que não é isso é uma carga horária de 12, 14 horas e que quando acaba você vai para o restaurante vai comer vai sentar no bar mas você continua falando de macaco de bicho a gente está o tempo todo vivendo aquilo e é uma parte muito importante da formação de um profissional então essa aí é uma última foto do pessoal lá em Nairobi o congresso foi realizado na casa da ONU lá do do Quênia e caribu quer dizer bem-vindo e aí a gente foi como bons brasileiros fomos lá pisar na área gramada que não era para pisar mas para poder fazer essa fotinho uma parte dos brasileiros lá reunidos ai ai olha vou falar para você eu sabia que ia ser legal mas não sabia que ia ser tão legal adorei eu acho que a gente ficou deixa eu ver aqui uma hora e meia praticamente e foi super bacana a gente não ficou naquela sabe fica assim aquela carne então o que a gente vai falar agora é tanto assunto que fica assim peraí Cris tem mais coisa queria agradecer agradecer muito você foi muito querida ter aceitado meu convite queria aproveitar vou fazer um merchan que eu não faço em live o merchan mas a gente tem um curso confirmado no Rio de Janeiro de primatas o professor Fabrício Raci chefe da divisão veterinária do zoológico de São Paulo e a gente já fez um curso da outra vez foi lá no centro de primatologia fomos muito bem recebidos foi lá que a gente se conheceu então quem quiser do Rio de Janeiro ou não quiser fazer o curso está lá no nosso portal e Cris muito legal acabando aqui desligando a câmera vou te ligar que eu tenho mais três minutinhos de coisa para conversar com você particular e deixa um beijo grande que eu tenho certeza que o pessoal curtiu eu gostei gente eu adorei também eu me diverti aqui lembrando coisas contando eu botei um monte de tópico mas na hora eu começo a conversar e é isso que é legal é ir fluindo interagindo a dica final que eu deixo para vocês é o que eu terminei nas fotos de vão ao congresso siga o curso os vet porque eles têm muitas ideias interessantes cursos com o Fabrício essas lives que estão acontecendo são muito importantes para a gente principalmente nesse momento que não pode sair de casa não ficar parado e ler alguma coisa algumas pessoas tentaram me seguir já gente sigam a página da Sociedade Brasileira de Primatologia no Facebook porque os meus perfis são além de serem pessoais eles estão meio abandonados então assim vocês não vão achar informações de primatologia lá então segue a Sociedade Brasileira de Primatologia então assim não deixa de ler de procurar essas referências que eu citei para vocês e muito obrigada pelo convite Alexandre obrigada quem está aqui assistindo é e fala fala pelo menos a palavra Muriki tem gente aqui que está quase morrendo Muriki é maravilhoso então fala assim pelo menos Muriki Muriki é maravilhoso eu falei que tinha todo um contato brasileiro que a gente foi falando falando eu pulei o Muriki desculpa os Murikis são lindos fantásticos aqui na Mata Atlântica o maior primata das Américas braqueador também então é isso aí gente obrigado se inscreva no canal um beijo grande fiquem em casa sucesso fiquem com Deus e até a próxima valeu Cris falou tchau